E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o grande lançamento da Warner Bros. Games Montreal, o jogo Gotha Nights, que teve seu lançamento em outubro de 2022. Para as seguintes plataformas, um Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Microsoft Windows. E para nossa alegria, o jogo está totalmente em português do Brasil, menus, vozes e legendas. Então, vamos para a análise. O universo do Batman é rico em histórias e personagens cativantes, e este novo jogo nos oferece uma perspectiva única deste mundo, com a possibilidade de jogar com personagens diferentes do Homem-Morcego. Mas será que Gotha Nights atende às expectativas dos fãs da DC Comics? Nesta análise, vamos explorar os pontos positivos e negativos do jogo, desde sua jogabilidade até sua narrativa, e descobrir se ele consegue oferecer uma experiência satisfatória para os jogadores. Então, pegue seu Batmóvel e venha conosco nesta jornada por Gotham City. Gotha Nights. Este jogo traz um novo olhar para o universo de Batman, onde o próprio Batman está morto e Gotham City está em ruínas. Os jogadores terão que assumir o papel de quatro personagens diferentes, Asa Noturna, Batgirl, Robin e Capuz Vermelho, para salvar a cidade. Os jogadores devem defender os cidadãos de Gotham City, resolver crimes e superar o luto pela morte do Batman, ao mesmo tempo que investigam a Corte das Corujas e se tornam cavaleiros. O jogo é divertido com muitos momentos que se destacam, mas não resiste a um exame mais rigoroso. O ponto forte do jogo é seu ciclo de jogabilidade e a representação de Gotham City. Durante o dia, os jogadores ficam na Torre do Sino, onde podem avançar na história principal, investigar vilões, criar novos trajes e armas, interagir com os outros membros da equipe e participar de vários desafios. À noite, os jogadores vestem a capa como um dos quatro personagens jogáveis e patrulham Gotham City, parando crimes aleatórios, encontrando pistas e avançando na história. Quando tiverem terminado a patrulha noturna, os jogadores retornam à Torre do Sino e repetem o processo. Isso funciona bem porque mostra o melhor de Gotham City. A cidade é bela, parece viva e está constantemente cheia de atividade. Em alguns aspectos, Gotham City é um mundo aberto genérico onde os jogadores devem completar uma lista de atividades, mas se disfarça como algo completamente diferente. Os jogadores nunca são sobrecarregados por atividades aleatórias no mapa porque o jogo os distribui de forma adequada. Eles verão importantes desenvolvimentos de história no mapa, mas para concluir atividades como crimes premeditados, os jogadores devem investigar crimes aleatórios, interrogar inimigos e desbloqueá-los. Às vezes, crimes premeditados são desbloqueados na mesma noite, mas na maioria das vezes, fazer essas atividades em menor escala acumula opistas ou que desbloqueiam novas atividades, mas exigem que os jogadores retornem à Torre do Sino primeiro. Existem contatos no mapa, como a Detetive Montoya ou The Watch, que podem desbloquear mais atividades, e os jogadores são recompensados por participar delas. O que acontece é que os jogadores são capazes de autoditar o avanço de várias atividades secundárias, e é uma maneira agradável de interagir com o mundo quando algo tão simples como salvar um cidadão da facção Freaks de Gotham Knights acumula pontos no mundo ao seu redor. De fato, isso é complementado pelo fato de que, embora existam atividades recorrentes, os jogadores nunca sabem com o que vão lidar ao lidar com crimes regulares ou mesmo premeditados. Apesar de suas deficiências, Gotham Knights ainda é um jogo divertido que oferece uma abordagem única ao universo do Batman. Sua jogabilidade básica é sólida e envolvente, permitindo que os jogadores explorem e defendam a cidade de Gotham de uma maneira divertida e satisfatória. A representação da cidade em si é um dos aspectos mais fortes do jogo, com um mundo bonito e dinâmico. O sistema de combate também é um destaque, oferecendo uma variedade de opções táticas para os jogadores derrubarem seus inimigos. A grande variedade de encontros de combate traz o melhor da jogabilidade de Gotham Knights, com diferentes facções exigindo táticas específicas para derrubá-las. No entanto, o jogo fica aqui em outras áreas, como sua história, que carece de surpresas e falha em fornecer um desfecho no final. Os personagens também parecem unidimensionais e pouco desenvolvidos, dependendo muito do conhecimento prévio dos fãs do universo DC para criar uma conexão emocional. Em geral, Gotham Knights é um jogo com muito potencial que, infelizmente, fica aqui em algumas áreas. Ainda assim, é uma experiência divertida e única que vale a pena conferir para os fãs de jogos de ação e do universo do Batman. Se gostaram do vídeo, deixem um bate-like e se inscrevam no canal. Obrigado por assistir e até a próxima análise.